Interessante, né? Bom, cadê Paulo Silva, rapaz? Bom, então, nesse caso, olha, o moço falou aí sobre essa cobrança a mais em relação ao pagamento através de cartão. Porque, na verdade, existem empresas que cobram um valor à vista, é um, no cartão é outro. Clédio Sorromário, você, como ex-gerente de banco, sabe muito bem essa história. O que é que você nos diz a esse respeito? É, na realidade, o comerciante, ele precisa ser melhor orientado. Ele deve, no preço de mercado, estar embutido as taxas para a venda ao consumidor. Pode sim. Através daquele preço, ele dá até um desconto à vista. O que não pode, ele acrescentar uma taxa cobrando porque está usando o cartão. Isso é irregular. Mas eu acredito que, ligando para as administradoras, né, e mapeando esses clientes, eles podem reorientar para que esse tipo de procedimento seja revisto. É irregular. Porque, inclusive, alguns comerciantes procedem assim, preço à vista é X, no cartão é Z. Entendeu? Ele deveria proceder ao contrário. Sendo eu, sendo eu, comerciante, cobraria um preço só à vista ou no cartão, o preço é esse. Agora, como você disse, quer dar um desconto, porque vai pagar à vista, é diferente, né? É verdade. Acontece muito. Por exemplo, meu preço é X. É. Chegou lá, o cliente vai pagar à vista. Olha, e se eu pagar à vista? Bom, eu te dou um desconto. Correto? Isso aí é legal. Agora, não pode, é. Quanto é o preço? É X. Na hora de eu pagar, acrescentar uma taxa. Essa taxa é do comerciante, não é do cliente. O cartão compete ao comerciante, embutindo seus custos operacionais. Cláudio Sorromário, você tem uma informação muito importante para transmitir nesse instante. Você pode esclarecer o que é? Eu gostaria, Silvério Silva, primeiro, parabenizá-lo aí, 60 anos de rádio, uma lenda do rádio baiano em atividade. Isso é muito importante, muito bom, né? Sabendo dessas homenagens que você tem recebido nesses últimos dias, nos deixa muito feliz, né? Ter essa referência aqui em Feira de Santana. E nós estamos trazendo um fato muito polêmico e interessante para você, aposentados do INSS, que vem sofrendo com as questões de empréstimos consignados. E aqui eu gostaria de fazer um alerta sobre a questão de empréstimos consignados fraudulentos. Fraudulentos. Essa modalidade, ela está em todo o Brasil. O Ministério Público Federal do Pará já abriu uma ação coletiva para apurar esse tipo de procedimento. O Ministério Público em Paulo Afonso também abriu agora um procedimento para investigar dois bancos. Vou citá-los porque está no sistema do Ministério Público e pode-se consultar. É o Banco Pan e o Banco C6, que vem fazendo empréstimos indevidos, né? Sem autorização do cliente e jogando na conta do cliente. E aí você há de perguntar, mas como é uma fraude se ele está botando o dinheiro na conta? Essa é uma pergunta que muitas pessoas dizem, mas como é fraude se está dando o dinheiro? Na realidade, os bancos contratam financeiras e essas financeiras, eles têm a obrigação de efetuar, de formalizar esses empréstimos através de um contrato. Como eles têm acesso à margem do INSS e às vezes quando o próprio aposentado faz um empréstimo menor e ele vê a diferença de uma margem, eles estão fazendo isso automaticamente, eles veem os dados do cliente e jogam o crédito na conta do cliente. E o que acontece? Muitas vezes aquele aposentado tem um filho ou tem um neto que vai lá e sacou e ele está sem saber. E ele só começa a sentir o problema quando ele pega o contra-cheque dele, que vai ver lá, ele está recebendo 40%, 45% a menos. E esses empréstimos, eles são de longo prazo, são empréstimos de 5 anos, 8 anos. Você imagina, o cara termina a vida dele vivendo com a metade do salário. Então, eu caço um alerta aqui, gostaria de alertar o PROCON aqui da Bahia, de Feira de Santana e o próprio Juizado de Pequenas Causas, que muitas vezes, quando a Pequenas Causas é procurado, que é onde o pobre hoje recorre, sem despesa, ele acaba não tendo o seu pleito atendido e arquivado, porque o juiz ou os assessores entendem que há uma necessidade de perícia documental. E a estrutura da Pequenas Causas, ela não procede perícia. Eu gostaria de dar uma sugestão, que vocês exigissem, nesse primeiro momento, que o banco apresente o contrato original, porque ele não existe. Existem montagens feitas em computador, aonde são apresentados. Então, com isso aí, eu creio que a própria Pequenas Causas, o PROCON, vai resolver muitos problemas, sem precisar sobrecarregar a justiça comum. Em último caso, o aposentado deve entrar na justiça comum, exigindo danos morais, que alguns juízes têm dado, outros não. Mas é algo muito grave. O CODECON de São Paulo mutou o Banco PAN em 8 milhões e 900 mil. Existe hoje, já na Câmara de Deputados, um debate sobre esse assunto, porque esse assunto hoje é gravíssimo, e que se espera, inclusive o Rolim, o presidente do INSS, deu uma entrevista há poucos dias, que o INSS já está implantando o sistema de biometria para validar esses empréstimos. Então, você fez o empréstimo, ele só vai ser concretizado quando você coloca, o aposentado coloca o dedo ali. Com isso, vai praticamente se acabar as fraudes. O problema é, quando e em que tempo isso vai ocorrer? Quantos continuarão sendo lesados e prejudicados e passando até necessidades, porque não está recebendo o seu salário adequado? Fica aí esse alerta, Silvério Silva. Ok, são 12 horas e 31 minutos. Está aí para você que é aposentado, você ouvindo o programa Silvério Silva, e tem dúvidas, ou tinha alguma dúvida relacionada a esses empréstimos irregulares, que pode ser considerado como um estelionato bancário. Isso é um estelionato, é um crime de estelionato, precisa ser apurado. E eu gostaria de sugerir aqui no ar, quem tiver situações dessa natureza, que escrevam para o portaldafeira.com.br, o site aqui de Feira de Santana, e o diário de 4 notícias.com.br, de Paulo Afonso, que nós vamos analisar cada caso, entrar em contato com vocês para entender o seu processo, e encaminharmos uma relação de pessoas para o Ministério Público, para que possa também apurar essas fraudes de outras pessoas. O Clécio, agora, tratando de descontos bancários, você já falou há pouco sobre essa questão dos empréstimos consignados, mas existem também outros tipos de descontos em folha, na conta corrente dessas pessoas, por exemplo, como vínculo, alguma empresa que tem uma autorização para débito automático. Isso são empresas, Paulo, que contratam convênios, onde o cliente autoriza, e o banco, pelo sistema, a empresa faz esse tipo de procedimento. Porém, qualquer reclamação que seja feita ao banco, o banco, de imediato, ele estorna e exige da empresa que apresente o documento. Se ela apresentar o documento que o cliente assinou, é mantido o débito. Nesses casos, é muito ágil, porque os bancos têm uma preocupação muito grande. Essas fraudes estão acontecendo mais em financeiras, em empresas terceirizadas, porém, conta com a conivência dos bancos, que inúmeras denúncias têm sido feitas, e os bancos, principalmente o Banco PAN e o Banco C6, eles não adotam medidas. Para confirmar o que eu estou falando, pode entrar no reclame aqui, que você vai ver as inúmeras reclamações. No consumidor.ba também tem inúmeras reclamações. Ok, Clétis. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Paulo. Um abraço a todos os ouvintes. Agora são 12 horas e 33 minutos. Tem intervalo, viu, Silvério? Ok, vamos então ao caixa.